Boa tarde a todos, ó, vídeo diferente tá? A gente tá filmando aqui onde tá se formando um ninhau novo de Taqueri e Biguá, aqui no Guará também, aqui na Rombada, que é caminho para a cidade de Bragança voltando da Ilha do Canela, tá? Olha aí, o pessoal voltando para casa, ó, voltando para dormir. Olha os Guará aí, ó, os Guará chegando no ninhau. E aí Ah 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 Obrigado.